Apocalipse 6 Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa Ele cavalgava como o vencedor determinado a vencer Quando o cordeiro abriu o segundo selo Ouvi o segundo ser vivente dizer Venha! Então saiu outro cavalo e este era vermelho Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra E fazer que os homens se matassem uns aos outros E lhe foi dada uma grande espada Quando o cordeiro abriu o terceiro selo Ouvi o terceiro ser vivente dizer Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto Seu cavaleiro tinha na mão uma balança Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo Um quilo de trigo por um denário E três quilos de cevada por um denário E não danifique o azeite e o vinho Quando o cordeiro abriu o quarto selo Ouvi a voz do quarto ser vivente dizer Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo Seu cavaleiro chamava-se Morte E o Hades o seguia de perto Foi lhes dado poder sobre um quarto da terra Para matar pela espada Pela fome Por pragas E por meio dos animais selvagens da terra Quando ele abriu o quinto selo Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos Por causa da palavra de Deus E do testemunho que deram Eles clamavam em alta voz Até quando, ó soberano santo e verdadeiro Esperarás para julgar os habitantes da terra E vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca E foi lhes dito que esperassem um pouco mais Até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos Que deveriam ser mortos como eles Observei quando ele abriu o sexto selo Houve um grande terremoto O sol ficou escuro como tecido de crina negra Toda a lua tornou-se vermelha como sangue E as estrelas do céu caíram sobre a terra Como figos verdes caem da figueira Quando sacudidos por um vento forte O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos Todos os homens, quer escravos, quer livres Esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas Eles gritavam às montanhas e às rochas Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono E da ira do Cordeiro Pois chegou o grande dia da ira deles E quem poderá suportar? Amém Amém